Meu nome é Valdir, conhecido em Goiás, no Brasil, como delegado Valdir. Eu lembro muito da nossa infância, a nossa casa era uma casa muito simples, e o principal palco da minha mãe sempre foi um. Vou te dar algo que ninguém nunca vai tirar e que eu sigo até hoje com meus filhos, que é o estudo. E o Valdir procurou sempre, a gente queria desde cedo vencer. E aí a gente tem história para contar de muita luta. Eu queria ter meu próprio dinheiro porque minha mãe não podia dar dinheiro. Eu tinha um sonho quando criança, que era ter uma bicicleta. Eu nunca tive uma bicicleta. Meus amigos tinham dinheiro para comprar a pipa, eu não tinha dinheiro nem para comprar a pipa. Então eu tive que começar a trabalhar para conquistar esses espaços. É pé no futuro do meu estado, é Goiás inteiro, povo Valdir, o Senado. É pé no futuro do meu estado, agora é o delegado Valdir, o Senado.